Acho que todo mundo a essa altura do campeonato já ouviu falar em Bitcoin, criptomoeda, né? Mas e aí, você sabe se é possível a penhora de Bitcoins? Olá pra você que está me assistindo, meu nome é Guilherme Galeardo Antonieta, eu sou advogado e professor do Trilhante. Hoje nós vamos bater um papo sobre criptomoedas e Bitcoins sobre o ponto de vista jurídico. Eu escolhi esse tema para iniciar a sequência de colunas aqui no Migalhas no ano de 2018, porque muito se falou sobre esse tema no final do ano de 2017. Bom, mas e aí? Pensa comigo. Eu sou credor e você é devedor e possui Bitcoins. Eu posso pedir a penhora dessas Bitcoins? Bom, a 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que sim, que é possível, desde que eu, que sou o credor, prove que você, que é devedor, possui esse tipo de investimento. Ou seja, no caso, era uma ação de execução por quantia certa, onde houve uma decisão indeferindo o pedido de penhora de moeda virtual Bitcoin. Aí então, o credor interpôs agravo de instrumento e o tribunal, por sua vez, decidiu que, pela Bitcoin se tratar de um bem imaterial, mas com conteúdo patrimonial em tese, não existe impedimento para que a moeda virtual possa ser penhorada para garantir a execução. Mas o erro do credor, no caso, foi de não apresentar nenhum indício de que os devedores tenham investimentos em Bitcoins, formulando um pedido genérico e, por isso, não foi acolhido, uma vez que não se pode admitir o envio indiscriminado de ofícios sem a presença de indícios mínimos de que os executados sejam titulares dos bens. A questão aqui é a de que, em grande parte, as operações com Bitcoin no Brasil operam-se através das empresas intermediadoras chamadas de exchanges, que possuem os dados de seus clientes, como nome, endereço, documentos pessoais, etc. Assim, a penhora de Bitcoins por não haver um sistema centralizador, como o Bassenjud, por exemplo, deve seguir o mesmo procedimento aplicado aos bens móveis, podendo-se aplicar, inclusive, a quebra de sigilo fiscal do devedor, expedindo-se ofícios a essas chamadas exchanges, pedindo informações sobre carteiras, saldos, operações do devedor em seus cadastros, rastreando-se o caminho dos Bitcoins pela tecnologia chamada blockchain. O grande problema vai se dar na materialização e transferência desse ativo para o credor, porque pode ser necessário o acesso à chave privada, que é criptografada, de titularidade do devedor. Isso porque cada usuário de Bitcoin possui duas chaves, uma pública e uma privada. A pública é a que permite o rastreamento das operações pela tecnologia blockchain, enquanto a privada é a que permite identificar o usuário e as Bitcoins. De qualquer forma, podemos ver o avanço, não só tecnológico e econômico das criptomoedas, mas também a adaptação do nosso direito a todos os efeitos e consequências da popularização delas. E, por isso mesmo, nós temos que ficar de olho e atento a essas novidades. Por hoje é isso, galera. Um grande abraço. Tchau!